Idosos de um abrigo de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, tiveram um dia diferente. Eles receberam a visita de um grupo de palhaços voluntários, que alegrou o ambiente com música, teatro, brincadeiras, conversa e muito carinho. Cada um tem uma história. Hoje, já idosos carregam as marcas de uma vida de trabalho e muitas vezes de solidão. Mas nem sempre tem sido assim. A Casa São Vicente de Paula abriga 60 pessoas, entre homens e mulheres, a maioria em situação de vulnerabilidade. Para eles, dessa vez, o dia foi bem animado com os palhaços voluntários da Clão Fusão. Fica alegre aí, minha filha. A gente fica até alegre também. Fica, né? Fica. Gosto de que cante, gosto de que converse, gosto de que conte uma história, que conte uma negra da outra. É isso aí. A presença deles é diversão garantida e faz com que os momentos de solidão fiquem para trás. E, dona Vilma, só fala para mim, como que a senhora se sente quando eles vêm para cá? Muda o dia da senhora? Muda. Muita alegria. Eu gosto de todos. A rotina deles é simples. Eu acordo, tomo banho, arrumo a minha cama. Não, vejo a primeira roupa, né? Perguntada a família, emociona. Eu tenho um filho casado, mora na minha casa, em Bras Cubas. Entendi. Ele vem cada 15 dias. Ele vem na parte da manhã, porque ele vai viajar amanhã. Não deu pra ir. Alguns não têm família nem condições de morar sozinho, como é o caso de dona Benedita. Ela foi assaltada e levaram toda a aposentadoria do mês. Hoje, é assistida pela casa. Fiquei solteira. Não tenho filho, não teve marido, não tenho família do lado dele, nem nada. E agora, a minha irmã mais velha já morreu também. O objetivo maior é também proporcionar para eles algo que, talvez, há muito tempo, eles não tenham. Que é um sorriso, é um abraço, é um carinho. É essa generosidade que a gente troca. Proporcionar, através dessa característica do palhaço, que é restabelecer, tirar de um lugar vulnerável e mostrar que pode ter felicidade, pode ter alegria. Isso é o objetivo maior do nosso grupo, para trazer para eles uma música, uma cantiga de roda. De repente, resgatar a criança, porque eles acabam virando criança novamente. Então, a gente percebe que os idosos ficam bem mais alegres, mais receptivos. Eles todos saem do quarto. É uma coisa que, no dia a dia, eles ficam muito no quarto. Onde o pessoal está, eles vão de encontro. A gente assistiu até uma senhora, né, que ficou muito nervosa, que não deram atenção para ela. Então, a gente percebe, assim, que há uma alegria muito grande com a presença do pessoal aqui na casa. A Casa São Vicente de Paula recebe verbas dos governos federal, estadual e municipal, mas precisa muito de doações. Quem quiser contribuir, o endereço da entidade é Rua São João, 792, no centro de Mogi das Cruzes.